Pois é pessoal, nós saímos do estúdio hoje para conhecer aqui a exposição e o encontro de colecionadores de camisas de futebol que está acontecendo no Shopping Internacional aqui em Guarulhos Olha só, nós já temos aqui uma bela vitrine com várias camisas diferentes aí de times brasileiros camisas históricas, aqui a camisa do Vasco da Gama, do Atlético Mineiro mas a gente veio procurar camisas do Juventus, então vamos lá dentro ver o que a gente encontra e a gente vai mostrar para vocês Olha só, nós já encontramos aqui, tem camisas do Juventus aqui, essa aqui é aquele modelo 3 desse ano que é a homenagem à Javari nós já temos vídeo sobre ela, vocês vejam aí depois, está aqui, então sempre que tem uma exposição com certeza tem camisas do Juventus então é um modelo novo aí, para o pessoal ver e é claro, negociar aqui, está rolando negócios e tudo mais né vamos ver o que mais tem por aí Olha só quem está aqui, é o nosso amigo Glauco Glauco que coleciona camisas, Glauco que também é um negociador e que ele tem aqui um estande lotado de coisas, uma variedade enorme de coisas mas a gente veio ver Juventus, você tem Juventus aí Glauco? Sim, eu tenho Juventus, atualmente estou com duas camisetas do Juventus, da Superbola quem quiser pode procurar aqui, procurar o nosso colega do Manto Juventino e pegar nossos contatos na GKN Juventino e quero falar que é uma honra estar falando com vocês, dois colegas que eu admiro e uma coleção incrível, que eu fico vendo todos os dias, eu fico vendo vídeo do Juventus toda semana que pinta, quinta-feira eu fico vendo é uma honra estar aqui falando com vocês Então, a gente ainda vai fazer vídeo com você, para você mostrar as suas coisas aqui é para o pessoal ver, então o pessoal que estiver interessado em Juventus vai ter aqui 2017, né? 2017 e a camisa de treino também, acho que é 2016, se não me engano da época do subiu do acesso de treino, camisa de Superbola modelo de treino e o modelo uniforme número 2 Está tendo bons negócios aí Glauco hoje? Olha, não posso reclamar, esperava um pouco mais, sempre esperamos um pouco mais mas graças a Deus está indo direito E Juventus, você achou alguma coisa para você pegar ou que o pessoal vale a pena pegar? O que você achou aí? Olha, eu estou num ponto que tudo que tem, a gente já temos no Juventus, né? Então fica difícil aparecer algo diferente do Juventus Enquanto aparece, o pessoal já manta, já mostra mas aqui eu achei algumas peças interessantes mas eu já tinha mas você que está começando agora a coleção do Juventus pode vir, é que você vai achar bastante coisas interessantes não só comigo, como outros colegas que tem aqui Vamos ver se a gente vai achar mais coisas aí Valeu Glauco, obrigado Agora nós estamos aqui do lado do homem o homem por trás da ideia aqui da exposição e do encontro, né? Eu acho que não é o único pai da ideia mas é um dos pais, né? Ô Teófilo, tudo bem? É um prazer estar aqui com você Você veio lá de Goiás pra ajudar aqui a participar organizar, fazer essa exposição Conta pra nós como é que foi como é que surgiu a ideia, a inspiração e fazer tudo isso aqui pra trazer a magia pra toda essa banda de gente fanática por camisas vir aqui participar e se encontrar e trocar ideia e trocar camisa Bom, pra mim é uma honra, né? Primeiro estar aqui falando com o Manto Juventino que, na verdade, é um amor, né? O Juventus é um amor nacional, né? desse clube Mas, assim, é uma satisfação estar em São Paulo promovendo mais um encontro de colecionadores A gente está praticamente em shopping ao terceiro, né? E agora aqui no Internacional Shopping Guarulhos É uma forma que a gente tem de poder retomar, né? Os eventos restabelecer essa integração física, né? Entre os colecionadores E a satisfação é enorme Porque a gente fica muito ligado à rede social Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp E aqui a gente tem condição, né? De estar se encontrando Vendo camisas, né? Vendo variedades Depois de tanto tempo que a gente esteve aí, né? Parado em si, em casa, né? Se cuidando aí, lógico que a gente ainda está se Fazendo, tomando todas as medidas que são cabíveis Para evitar a transmissão do Covid Até que a gente, todo mundo aqui está seguindo Todo o protocolo E, realmente, assim O Camiseiros Ele veio para promover isso Para promover integração A gente vai correr aí o Brasil Nos últimos quatro meses A gente já teve Em Goiânia Que é onde a gente normalmente faz os eventos Em Manaus E agora aqui em São Paulo Mês que vem estaremos em Salvador Na Bahia E assim Temos um calendário em 2022 Pela frente Tá certo O que você tem na mão aí? O que eu tenho na mão Eu estou aqui trazendo a camisa do meu clube, né? E, na verdade, o meu único time É esse aqui Embora eu falei do Juventus Que é a paixão nacional Acho que todo mundo tem o maior amor Por um time raiz Um time de uma região Fantástica de São Paulo Tive a oportunidade de assistir o jogo de Javari Mas a minha paixão O meu clube A minha história do futebol É com esse time, né? É o único clube É o clube da cidade de Goiânia Que é o Vila Nova Vila que é o time da maior torcida Da cidade de Goiânia, né? Da capital E aqui eu estou com a camisa do único jogo, né? Com o jogo da Copa do Brasil E aí eu estou aqui com ela Aqui para mostrar para o pessoal Essa variedade aí Uma camisa toda cheia de patrocínios Mostrando a realidade hoje do futebol, né? A gente espera aí que realmente o público possa vir ainda Participar Encontrar aqui o melhor de camisas Realmente que a gente pode trazer, né? Dos grandes colecionadores E também vendedores Compradores, né? Ou seja, pessoas do meio de troca, né? Do meio do colecionismo Estão aqui conosco hoje Vamos continuar procurando mais coisa do Juventus Será que a gente vai achar? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Legenda Adriana Zanotto